O que é isso? O que é isso? O que você quer dizer? O que é o coco? O... O que é o coco? Mami O que? Quem está? Eu não sei. Não sei das vezes. Eu sei que você quer, irmins. Eu estou quase aqui. Eu sei o que por nós mesmos... Me agace, quem está em duas vezes... Mas não vai. Você tem quem está me derrubando de um perigo. Eu disse. Eu vou te derrubar aqui. Aqui eu vou te derrubar com Pepe. Pepe. É só me derrubar. Olha! Isso é grave! Olha o logo a Jeff! Obrigado. 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 d'avoir des espérances ou permet de nous tourner vers toi d'être de ceux qui peuvent lever les yeux vers toi et demander à grâce nous sommes reconnaissants que nous ne méritons pas ce privilège nous te disons merci pour l'oeuvre de Bogota qui nous permet Seigneur l'oeuvre rédemptrice de pouvoir invoquer ton nom et dire Seigneur que cette rencontre de famille puisse déboucher sur une union Seigneur coutumièrement parlant où ton nom sera glorifié dans ta parole il est dit que le mariage soit honoré de tous Père faisons la prière que tout ce qui va se passer ici contribue à ce que le mariage soit honoré selon ta parole bénisse-nous guide-nous et donne-nous ta sagesse Père au nom de ton fils Jésus-Christ Amen Amen Eu sou o meu pai Isabel, como eu sou o Clément Chidibi. Bom, eu sou o meu pai Isabel, eu sou o meu pai Isabel, eu sou o meu pai. Olá, meu pai André Niemwe, meu pai Isabel. Bom, eu sou a minha mãe, eu sou o meu pai Isabel. Bom, bom, bom. Então, eu sou o meu pai Isabel. Marechal. Obrigado 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 Eu te Snapho, aqui estou abonço. Quando eu vou te dar uma apresentação, eu me apresento o meu mesmo. Eu estou aqui na minha sala, que é o que eu vou te dar na sala, onde está as companhias. E aí, eu mesmo estou aqui comigo, Dr. Souza Assani. Aí você está aqui comigo. Aí você está aqui comigo comigo. Por favor, você está já está aqui. Eu quero te falar você já. Você está acompanhando. Não, não, não. Eu posso falar um pouco depois? Certo. Porque você tem uma... Surpresa. Tem uma convidência, mas como você... Vamos lá, você vai me ajudar em uma entrevista em tv, você vai te dar uma convidência para você para mim. Ok? E corresponde a minha voz na Pongo. Ok, e aí, nós dissemos que nós temos que ter um retalho para acompanhar a minha bala, nós temos agora que está na Pocoa. Nós temos que ter um elemento, assim que a Pongo está na Pongo. Eu tenho muito, 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 muito. Eu tenho que dizer Didier e Samutou Kassou. RQ, ficaram aqui. Eu tenho muito a sua baza. Eu fiquei right tills eles. Eu tenho muito que ver. RQ, Didier e Samutou Kassou. Estão muito. Obrigada. Ontem nose30. O que você quer fazer combo? Aqui é o meu nome. Aqui é o combo Asani. Suza e o Mabidi. Ok. Ok. Eu vou fazer combo Asani. Eu vou fazer combo Asani. Suza e o Mabidi. Ok. Ok. Aqui é o meu nome. Aqui é o meu nome. Eu vou fazer combo Asani. Eu vou fazer combo Asani. Eu vou fazer combo Asani. Boa noite. Eu sou Eminence. Obrigado. Aplausos. 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 Obrigado. Obrigado. vamos lá depois temos o bairro, vamos lá vamos lá sim bairro bairro playground Amém? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. para fazer isso o outro é que não doutor para você estar no assíma é costume complete e é o leitira ter um anjo eu acho que mas é melhor Costume complet Uma camada Uma parola de casse de homem Uma parte de chaussuette Uma camada Uma ceintura Deux fracos de super wax holandês Deux fracos de couture Deux mouchoirs de tête Deux parola de chaussures de dame Un sac à made-dame Un jolo de casserole de qualidade Deux chèvres Un sac de sel 1 bilhão d'huile de palme 25 grites 1 bilhão d'huile végétal 25 grites 5 kg de bière 5 kg de boissons sucrudes Voilà, são os exemplos Eu vou mandar um costume 1 bilhão d'huile de palme 25 grites 5 e 1 biola d'huile de palme 25 grites 5 illuminated 5 litros Mais não eu tenho 1 item O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?